Fala galera, como trocar o óleo do Civic G696-2000? Primeiro passo é retirar a tampa de adição de óleo. Aproveita e se inscreve no canal Aquele do Honda. O segundo passo é levantar o carro com o macaco e se possível colocar o cavalete. Agora você terá acesso e visão do filtro de óleo e o bojão de abertura de escoamento do óleo velho. Terceiro passo. Agora pegue uma chave 14mm e solte o parafuso de escoamento de óleo. Esse aqui. Galera, normalmente esse parafuso é 14mm. Nesse caso o cárter já foi judiado. Galera, se você está vendo até aqui é porque estão gostando. Então aproveita e clica em inscrever, por favor, e ative o sininho. Não esquece de compartilhar. Aquele do Honda agradece. Agora o quarto passo é retirar o filtro de óleo. Não se esqueça que ele é sentido anti-horário para se retirar, ok? Galera, eu quero ressaltar aqui que dá para se retirar o filtro de óleo assim na mão se ele não foi apertado demais. E não exageraram no torque, dá para se retirar na mão, ok? Agora, enquanto escoa o óleo, vamos fazer o seguinte. Para o passo 5, a gente vai retirar o filtro de óleo novo da embalagem e vai colocar 300ml de óleo novo nele. Para os Civics geração 6 96-2000 LX, que é o modelo deste vídeo, são 3 litros e 300ml de óleo, ok? Os 300ml vai no filtro de óleo. Agora, aqui vai uma dica, aquele do Honda para vocês. Para ficar mais fácil para a próxima vez de retirar o filtro de óleo, passe um anelzinho de óleo bem de leve assim no anel O-Ring. Porque até a próxima troca de óleo, ele estará em contato com o quente do bloco. O passo 6 agora é rosquear ele em sentido horário, ok? Não exagera no torque, é na mão, tá? Passo 7 é recolocar o parafuso de escoamento de óleo do cárter. Mais uma vez, galera, não exagera no torque, é em torno de 2kg no máximo. Lembrando que ficou o óleo sujo quando retirou o filtro velho. Então, use um pano para limpar todo esse óleo velho que ficou sujo no bloco e na descida do cárter. Ficou muito feio, então retire todo esse excesso, olhe bem lá, porque depois acaba cheirando óleo queimado ou até mesmo respingando na sua garagem. Não esquece, tá? Para o passo 8, de preferência, tenha em suas mãos um funil bem grande. Se não tiver, tudo bem. Com cuidado, você pode colocar direto, mas ó, eu recomendo o funil. Para o passo 9, você já pode começar com o óleo direto. Eu, como esse motor está judiado, eu tenho colocado uma proteção a mais, mas aí eu não vou entrar em detalhes, pois eu não tenho patrocínio, meu canal nem monetizado é. Mas vamos lá. É normalmente 3 litros de óleo. Também não vou entrar em detalhes com relação à marca e densidade de óleo. Porém, eu digo o seguinte, eu estou há quase 6 anos com esse carro. Nesse período, tirando que a Honda me colocou óleo 020 sintético, mas não vou entrar em detalhes, eu apenas uso óleo 20W50 e 25W60 em tempos muito quentes. Mas quero alertar vocês, por favor, não passem de 6 meses sem trocar o óleo ou 5 mil quilômetros, por favor. Agora basta retirar o funil e fechar a tampa. Passo agora a ligar o carro. Retira o macaco antes. Retira o macaco antes. Retira o macaco depois. Retira o macaco antes. Retira o macaco antes. Retira o macaco antes. Como podem ver o motor está redondinho, há basicamente 6 anos usando óleo 2050 e 2560. Agora galera, aquele do Honda pede para vocês o seguinte, curta o meu vídeo, curta, se inscreva no meu canal, aquele do Honda, veja os meus outros vídeos aqui em cima. Não esquece também de compartilhar os meus vídeos e também ver os meus outros vídeos, eu tenho muitas outras dicas em relações ao Civic G6. Já repararam que ele não tem vazamentos? Eu uso juntas originais Honda. Junta da tampa e os retentores, tudo Honda. Agora veja o nível de óleo, agora pegue o recipiente onde desceu todo o óleo velho, pegue as vasilhas onde veio o óleo novo e as complete com óleo velho. Para você poder levar no posto de gasolina mais próximo de você e falar, olha eu estou deixando aqui óleo velho ou algum local mais adequado para descarte, ok? Galera, gostou? Veja os meus outros vídeos, aquele do Honda agradece você. Muito obrigado galera.